Na manhã desta terça-feira foi inaugurada a nova casa do estudante localizada no campus de Frederico Westphalen, oferecendo 40 vagas, 18 delas para estudantes que já contêm o benefício moradia, 22 para ampla concorrência. Qual a importância da construção dessa nova moradia para o campus de Frederico Westphalen? Nós ficamos muito contentes, porque eu morei na casa do estudante e sei como é importante para os alunos ter um espaço próximo da universidade, ao qual não vai ter custo em relação a custo de moradia. Então a ampliação, que não é queira, é uma ampliação de 50%, em relação ao número de vagas, passamos de 36 para 72, isso é 100%, na verdade é ampliação, mas nós consideramos 50. É muito importante, principalmente porque a universidade está cada vez mais possibilitando a inclusão social de alunos que não tem condições de estudar em outras universidades e vem para cá. Então ele precisa ter esse espaço, precisa ter a casa do dente com o apoio que a universidade dá para ele poder cursar os cursos que ele escolheu aqui no campus. Uma das ações que a gente está desde que assumiu foi construir o centro de eventos aqui. Então a gente já recebeu um pré-projeto, o que a gente está discutindo muito é o número de vagas dentro desse salão de atos. Acreditamos que até esse final desse ano seja licitado e isso vai possibilitar que todos os eventos da UFSM aqui de FEDERA Crizes Fala sejam feitos dentro do campus. Então a gente teve ano passado vários eventos. O evento da comunicação, que foi o SIC, que foi o evento do solo que a gente teve, que foi da agronomia, o evento da parte ambiental que a gente teve e todos esses eventos que a gente teve em torno de 300, 400 até 500 pessoas, a gente teve que fazer fora do campus da Federal. Então isso é uma cobrança nossa, que a gente pode fazer todos esses eventos aqui dentro do campus e trazer a comunidade para dentro do campus. Como você vê a expansão do campus aqui de FEDERA Crizes Fala com essa construção e também outras conquistas que o campus está tendo no momento? Isso é um compromisso da universidade de criar as condições necessárias para acolher os nossos estudantes e os servidores que aqui vão desempenhar suas funções. Hoje, dobrando a capacidade da moradia estudantil, ao entregar mais 36 vagas para este conjunto de moradias, simbolicamente indica, de fato, o compromisso da universidade com as suas políticas de ações afirmativas. Não apenas para o ingresso, como também para a permanência dos nossos estudantes. A ampliação de salas de aula, de laboratórios, a possível construção de um centro de eventos em breve aqui, que nós estamos já com um projeto se definindo nas linhas gerais, para que possamos trazê-lo aqui e discutir com a comunidade. Significa, de fato, o compromisso da instituição com a sua expansão, e neste caso, com a expansão do campus de FEDERA Crizes Fala. Esse é um esforço da comunidade, como já disse, é um esforço conjunto dos professores, dos técnicos administrativos, dos estudantes e dos gestores, em todos os níveis. A cerimônia contou com a presença do reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, alunos, servidores públicos e demais autoridades de Frederico Wiesfalen. Obrigado, professor. Obrigado a vocês.